Olá pessoal e bem-vindos a essa videoaula de hoje, onde vamos falar um pouco sobre sorvete sem açúcar. Vejo sempre mais frequente que temos muitas perguntas sobre esse assunto, queria um pouco esclarecer alguns pontos sobre esse tipo de sorvete, ok? Lembrando que será um sorvete feito com uma produtora discontinua, não com um freezer continuo, ou se fazemos com um freezer continuo com um overrun entre um 20% e um 40%, ok? Agora podemos dizer que quando vamos a criar uma reseta de sorvete sem açúcar, além dos parametros que normalmente temos que tomar em conta, isso será um sorvete, então sólidos totais, um pouco de pac, além disso, teremos que tomar em conta também outro fator. Por isso, sabemos muito bem que esses, chamamos de sustitutos dos açúcares, que são carboidratos, chamados de polioides ou polialcooles, chamar como quiser, digamos, eles têm uma contraindicação. Qual é a contraindicação? Que, se usados em grandes quantidades, podem dar flautulência, dor de estômago, dor de barriga, porque é a nível intestinal, não é? A nível estomacal e, em alguns casos, também diarreia. Bom, nesse propósito, eu queria também dizer que, na verdade, eu já vi vários estudos e leí alguns livros sobre alimentação, que podemos dizer que, a esse propósito de falar sobre qual é a quantidade mínima ou máxima que podemos usar, percebi que ainda tem um pouco de confusão nesse assunto, ou seja, posso dizer que cada um fala depois o que quiser. Eu já vi, sei lá, que o maltitol pode ser usado a 100 gramas por quilo, sem problema, e, às vezes, a 20 gramas por quilo. Agora, repito, através de uma pesquisa que eu fiz e uma búsqueda, por exemplo, podemos dizer que o maltitol pode ser usado entre o máximo 40 e 50 gramas, não por quilo, digamos que a assunção máxima por dia pode ser entre 40 e 50 gramas. O sorbitol, por exemplo, entre 5 e 10 gramas, então temos que ter um pouco mais de equitado, e, por exemplo, o resritol não tem contraindicação, outra indicação, digamos, é um desses sustitutos açúcares que podem ser usados em quantidades maiores. Depois teremos, colocaremos nessa reseta, além dos poliois, também outros tipos de carboidratos, sempre carboidratos, mas que não terão, digamos, aquele que é chamado poder glicêmico, ou seja, não elevarão a glicemia depois das pessoas. Por quê? Porque normalmente esses produtos são indicados para quem quer tomar um sorvete e quer consumir poucas calorias, mas, às vezes, também são tomados por pessoas que têm diabetes. Respeito a essa coisa, gostaria de avisar a todo mundo que nunca, nunca falem que seu produto é um produto para diabéticos. Em que sentido, pessoal? Não somos médicos, não podemos dizer, não conhecemos que tipo de diabetes a pessoa tem, se essa pessoa já tomou insulina, não tomou, quantos carboidratos essa pessoa já comeu? Ou seja, se comeu, sei lá, arroz, se já comeu massa, pão, que são carboidratos que aumentam o nível de glicemia no nosso sangue. Por quê? Porque veremos que, ao final, esse tipo de sorvete não é, a gente chama de sem açúcar, mas não é totalmente sem açúcar. Na verdade, a gente deveria falar sem adição de açúcar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a justa nomenclatura desse tipo de sorvete é essa, ou seja, sem adição de açúcar. Música 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 Música